Oi galera, Dodge Ram 1500, 400 cv de potência Ele botou aqui, ele estava com 20 libras nos pneus, deu umas baixadas agora nos pneus Pra testar ela aqui na subida da dona de novo Ele já subiu ali na outra dona, eu estava olhando, até mostrando nos outros vídeos Mas é porque a bicha é brusa demais, mas os pneus estavam cheios ainda Aí é bruta, viu, meio que não sai, velho Valeu, valeu 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 E ela ainda táakhirada, não tem refrão né Tô 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 Não, não, não E esse preço, esmaior, nada, uma coisa que vale a pena, não vai usar mais tarde Não vai dar 3,490 cv de potência Sei que usais kipressão que teria sido Vamos lá. 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 Vamos lá.